Hoje nós vamos falar sobre a lei do silêncio nas áreas urbanas. Qual o nível limite para a emissão de ruídos? Pela legislação, as normas técnicas brasileiras, o limite de emissão de ruído externo é de 85 decibéis. O problema é o seguinte, nós estamos tratando aqui de uma expressão que não é usada tecnicamente, mas que na realidade nós teremos que definir entre ruído bruto e ruído líquido. Ou seja, 85 decibéis excluído o ruído ambiente, o ruído que já é natural do local onde você está fazendo a medição. Quais são os ruídos proibidos? Ruído é ruído. Você não pode ter qualquer tipo de barulho que interfira na tranquilidade das pessoas e que atinja um nível sonoro a partir de 85 decibéis é proibido. Tanto faz, seria o som de uma marreta ou se é uma caixa acústica tocando música. Qual o horário permitido para fazer obras? Vai caber aí também, mesmo usando a legislação municipal, o apoio da legislação federal e estadual ambiental, que normalmente é das 7 às 10 da noite. Qual a pena para o descumprimento dessa lei? Cada município, a legislação ambiental, ela permite, ao mesmo tempo que cada município, cada estado e a união estabeleçam isso, o que gera confusão, porque você tem competência concorrente dos três entes públicos, mas normalmente, quando se trata de ruído, vale a lei municipal. Se não houver lei municipal, a lei estadual. Se não houver lei estadual, a lei federal. Quem fiscaliza a lei do silêncio? Qualquer fiscal do ente público que regulamenta aquilo. Por exemplo, você tem também uma competência concorrente, a gente não pode esquecer de dizer como eu falei. Você tem o fiscal municipal, que se há lei municipal, ele tem que fiscalizar. Você tem o fiscal, por exemplo, em São Paulo, da CETESB, que é encarregado de fazer esse tipo de medição. Você tem o próprio Ministério Público, que age, normalmente, junto com instituições públicas, na medição, quando provocado, ou seja, mediante uma representação de quem está incomodado com o barulho. E, quando a gente está falando de legislação municipal, tanto faz, pode ser o fiscal de posturas, o fiscal de obras, o fiscal que trabalha na concessão de alvaraz de funcionamento. Isso é livre ao município legislar. Se ele não legisla, vai se buscar a legislação estadual em relação a quem faz essa fiscalização. No estado de São Paulo, normalmente, quem é mais efetivo nessa fiscalização é a CETESB.